Agora quero mostrar-vos um método que uso para adicionar números quando o faço de cabeça. Suponhamos que queremos adicionar 5 a 68. Já vimos outras formas de o fazer. Portanto, o que vos vou mostrar neste vídeo não é a única forma possível, mas talvez seja útil quando quiserem fazer o cálculo de cabeça. Quando olho para um número como o 68, penso Se adicionar apenas 2, dá 70. Então, por que não decompor 5 em 3 mais 2? Depois, adiciono 2 a 68. E a seguir, é só adicionar o 3. Quanto é que isso dá? Se decompuser o 5 em 3 mais 2, só fiz isso para ficar com este 2, que poderei adicionar ao 68. Então, 5 é igual a 3 mais 2. A isso, adiciono 68. Recordo, mais uma vez, só destaquei este 2 para poder adicioná-lo a 68, de modo a obter o 70. Agora podemos reescrever isto assim. 3 mais 2, mais 68. E podemos adicionar 2 a 68. Então, 2 mais 68 é igual a... 2 mais 68 é 70. E ainda temos este 3. Temos, então, 3 mais 70, que é igual a 73. 73. Pode parecer um processo um pouco longo, mas é apenas uma forma de encarar este exercício. Quando estiverem a calcular de cabeça, podem pensar. 5 mais 68. Se adicionar 2 a 68, dá 70. 5 é 3 mais 2. Se adicionar 2 a 68, fico com 70. E restam-me 3. Portanto, o resultado é 73. Ainda podem ver isto de outra forma, numa reta numérica. Vamos traçar uma reta numérica. Traçamos uma reta numérica. Fazemos-lhe umas marcas. Suponhamos que aqui temos o 68. Aqui será o 70. Aqui é o 70. E agora adicionamos 5. Adicionamos 5. Antes de adicionarmos 5, comecemos por adicionar 2. Se adicionarmos 2 primeiro, obtemos 70. Mais 2. Foi o que fiz aqui para obter 70. Depois, para adicionarmos 5, temos de acrescentar mais 3. Adicionamos, então, 3. E será 70 mais 3, que, como sabem, é 73. Espero que tenham achado isto interessante. Adicionamos 5. Adicionamos 5. Adicionamos 5. Adicionamos 5.